Esse dia eu te sei, que eu te amo, é que eu te amo Ainda mais não pode acreditar Esse dia eu te sei, que eu te quero, é que eu te quero Não vou agarrar, tenta imaginar Você é assim, meus olhos dizem mais que meu amor Eu vejo que não tem saída, esse teu jeito me louca Me faz perder, amor demais será, pra toda a vida Eu vou me levar com você, mulher, venha com o meu Deus do que a mim quiser Se não vai nascer, vai eu vencer, fico com você, fico com você Se não vai ser ouro, eu vou pra mim só 10 Fico com o dinheiro da cabeça e os pés Venha de mim, só vou dançar, fico com você Beijo, beijinho Eu vou me separar de você, mulher Venha com o meu Deus do que a mim quiser Eu vou te querer, fico com você, fico com você Eu vou pra mim, você Se não vai ser ouro, eu vou pra mim já 10 Fico com o dinheiro da cabeça e os pés Você se desencontecer, fico com você, fico com você Olha a gente! Olha a Fernanda! Não jorna não, baby! Mas não acredito! Eu moro com a minha! Oeeeeeeeeeeeeeeee!